Fala sério, você provavelmente já se perdeu em algum lugar, seja no supermercado, na rua, na praia, no deserto, na pátria, na floresta, ou tem um mundo totalmente diferente do seu, e comigo, não foi diferente, mas chega de enrolação, bora lá, bota pra gente como foi que você se perdeu em algum lugar. Boa transição. Esse aqui é o último vídeo do ano, e para finalizar o ano com chave de ouro, eu decidi contar uma história que meio que finaliza uma trilogia que eu criei pra esse ano, que são, o meu primeiro palavrão na escola, coisas de... Perdidos na trilha, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Boa. Ok, vamos ao vídeo. Bora. Nessa época, eu tinha uns sete ou oito anos, e eu e minha família íamos viajar para a praia, com a minha cachorrinha. É importante frisar isso. No dia da viagem, eu acordei bem cedo, e meus pais arrumando tudo pra sair. Até parece que estavam levando a casa toda. Nossa. Sempre assim, né? Vai ficar dois dias no lugar e leva a casa inteira pra viagem. É igual eu tô agora. Morrendo de calor. E depois de longas e cansativas horas de viagem, finalmente, chegamos na pousada. Um dia, eu estava de boa na lagoa, tranquilo com o esquilo, e sovava na água. Pegando solzinho, tomando uma água do coco. Eu não estava fazendo nada. Até que meu pai dá uma ideia genial. Que tal a gente fazer o passeio da trilha? A ideia era legal. É legal até, vai. Se não fosse um detalhe, nós não conhecíamos o lugar. Nossa. Estávamos lá, de regata, shorts e chinelo. Sem nenhum preparo. Não levamos água, nenhum protetor solar. Mas aí também... Vai pra trilha e não leva nem água, poxa. E muito menos um mapa. Não tem na cabeça que você vai sentir sede, porra, tá andando pra caramba. Estavam lá. As dunas. Nossa. A gente se maravilhou com o lugar. Deixamos nossos chinelos e fomos caminhar na areia. Nos aventuramos pelo lugar por um tempo. É, pelo menos lembrou do chinelo. Isso, acabamos nos distraindo. E não marcamos o caminho de volta. Eu e meu pai ficamos andando por tudo. Até chegar no limite do terreno. Que era dividido por uns espinhos. Que tampavam um longo e gigantesco abismo. Aí não dá pra passar. Uma coisa curiosa que aconteceu foi que enquanto eu e meu pai estávamos nos aventurando. A minha mãe estava cuidando dos nossos chinelos. E da minha cachorrinha. Boa coisa a se fazer. Vai lá, eu vou ficar aqui cuidando do chinelo. Eu também acho. Então vamos. Minha mãe pegou a Milu no colo e eu fui com meu pai. Boa. Agora que vem o problema. Parecia que o caminho de volta era só voltar pelas pegadas que ficaram na areia. Mas quando começamos a voltar pela mata, já não reconhecíamos mais o local. E demos tantas voltas que não sabíamos o lugar. Já não sabia nem onde estava mais. Calorzão. Não levaram água, não levaram protetor. Nada pra tampar o sol. Aí percebemos que estávamos completamente perdidos. Abandonados. Triches e cansados. Já liga pro resgate. O mais incrível que aconteceu. Minha mãe colocou a Milu no chão. E não é que a bichinha nos mostrou caminho, velho. Oxê. Se não fosse pela nossa cachorrinha. Tá vendo? Cachorro importante pra história. Eu ia envelhecer naquele lugar. Eu estaria nem fazendo esse vídeo. Porque ele estaria perdido até hoje. Triste, né? Tá. Me empolguei. Acho que a gente iria ficar até o ano terceiro. Se bem que como a gente iria conseguir encontrar o caminho de volta se estivesse de noite? É verdade. Sei lá. Seria pior ainda. Não ia ter nem iluminação. Então depois da minha cachorrinha mostrar o caminho, enfim, conseguimos sair da trilha. A moral da história é que se você for em um lugar que você nem conhece, tome cuidado. Pois você pode acabar se perdendo e nunca achar o caminho de volta. E talvez leve a água. Que aí pelo menos de cedo você não vai morrer. Só pra deixar claro. A Milu é parte da família, não está à venda e eu não empresto. Boa. Eu nunca fiquei perdido numa trilha. Mas eu lembro que uma vez quando eu era pequeno que eu fui lá pra Guarapari no Espírito Santo. Que no final da praia, assim, tinha uma montanha, assim. Aí meu pai falou, vamos fazer a trilha ali naquela montanha. Aí foi eu, meu pai e meu irmão. Aí a gente foi andando. Aí você vai passando pela trilhazinha. Um monte de gente passando também. A galera sempre está passando por aquela trilha. Mas até que a gente chegou numa praia do outro lado da montanha. E era uma praia pequenininha, assim, tipo, poucos metros, assim, de areia a praia. Só que, mano, foi um absurdo. Na hora que a gente chegou nessa praia, tinha muito siri, muito caranguejo na areia. É coisa de você nem conseguir pisar na areia direito. Porque era simplesmente um mar de siri, assim, ó, na areia. Onde você pisasse teria um siri ali no chão. Foi... Nossa, foi assustador. Porque como eu era pequeno, eu ficava morrendo de medo dos bichos me atacar, né? Sei lá, eu nunca tomei uma picada de siri ou de caranguejo. Mas imagino que deva doer, ainda mais quando você é uma criança, né? Mas eu lembro que eu subi numa pedra, assim, ó. Eu olhei pra baixo e em volta da pedra, aquele tanto de siri pra todo lado. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar, velho? Eu vou morrer aqui, eu vou ser engolido por siris. Credo! Foi muito ruim. Mas fazer a trilha foi legal. Mas encontrar aquele tanto de bicho não foi muito divertido, não. Porque eu fiquei com medo. Mas e você? Já fez alguma trilha? Lembra de alguma coisa que aconteceu quando você fazia a trilha? Fala aí nos comentários como que foi. E aproveita agora pra clicar um dos vídeos aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai direto pro próximo vídeo. Faz aí uma maratonazinha, assiste pelo menos uns três vídeos direto aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau!